Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Vocês sempre, sempre me pedem pra contar os babados do mundo da maquiagem. E normalmente no Hora da Make eu coloco algum babado ou outro, mas eu falo mais pra vocês sobre notícias. Então eu resolvi separar esse Hora da Make pra falar só sobre uma polêmica aí no mundo da maquiagem. Eu sempre faço isso lá no blog, só que vocês falaram pra mim no Instagram que vocês não tem paciência pra ler, que vocês gostam quando eu trago notícias aqui no canal do YouTube. E tanto nessa semana quanto na semana passada, vários de vocês me perguntaram um pouco mais sobre a polêmica da marca Juvia's Place com as blogueiras, a Jack Hanna, a Alicia e a Nima. Então eu vou trazer aqui pra vocês hoje um resuminho sobre essa treta, sobre essa polêmica. Confesso que eu não sei contar muito fofoca, muito babado, mas eu vou me esforçar. Tô até aqui no cantinho pra mostrar pra vocês as fotos. Eu coloco fotos, eu coloco os tweets traduzidos pra vocês, que aí fica mais fácil pra vocês conseguirem entender. Então, vamos lá começar esse vídeo. Bom, a polêmica envolve uma marca, a marca que se chama Juvia's Place, ou Juvia's Place, vou colocar a fotinha dela aí do lado pra vocês, que é uma marca de uma mulher negra que chama Shishi. CHI e CHI. Ela é uma mulher nigeriana e ela tem uma marca incrível. Eu amo a marca. Eu não tenho nenhum produto, mas eu amo a marca. A marca é incrível. A marca é aquela das paletas que são super famosas, que são super pigmentadas. A marca, ela tem uma proposta de testar os produtos sempre na pele negra retinta. Então, todas as sombras que a marca produz, fica super, super pigmentada numa mulher de pele negra retinta. E as paletinhas sempre tem aquela ilustração de uma deusa africana, que remete à cultura africana. É incrível a marca. Tem várias resenhas das paletas aqui no YouTube, no Instagram, depois vocês dão uma procurada. Eu sempre falo sobre a marca lá no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo, caso tenha algumas resenhas de alguns produtos... Resenhas não, algumas notícias dos produtos da Juvia's Place. Aí, entrou nessa atleta três pessoas que eu adoro na internet, que é a Jackie Aina, que é uma blogueira que, se eu não me engano, ela é a maior youtuber negra de maquiagem dos Estados Unidos. E, se eu não me engano, acho que é do mundo também. Tem a Alissa, que é incrível. Eu amo a Alissa. E a Nima, que é maravilhosa. A Nima, ela é super famosa porque ela tem aquele quadro, o tom mais escuro, que ela experimenta tudo, todos os tons mais escuros das bases, dos corretivos, das maquiagens. Ela é maravilhosa. E também, nessa atleta, envolveu o Jeffree Star. Então, vamos começar. Agora que vocês já sabem quem são os protagonistas da atleta. Eu contei pra vocês no Hora da Make que a Juvia's Place tinha lançado uma linha de base e uma linha de corretivo. Contei pra vocês também lá no blog, mostrei pra vocês lá no meu Instagram. E eu tava esperando a resenha de algumas meninas que eu acompanho. Por exemplo, dessas três que eu acompanho, que eu adoro. E aí, eu percebi que elas não estavam fazendo a resenha desses produtos. Aí, várias pessoas começaram a questionar lá no Twitter, as meninas. Ué, mas a gente tá esperando a resenha de vocês pra poder comprar. Cadê a resenha? Cadê a resenha? Eu perguntei também aqui no YouTube pra a Jack se ela não ia fazer a resenha da base da Juvia's Place, nem do corretivo. Que eu adoro ver as resenhas da Jack, que ela tem um tom parecido com o meu. Não é o mesmo tom de pele, mas eu consigo limasear um pouco no tom de pele dela. E aí, nada, nada, nada. Até que um dia, depois que a Juvia's Place postou uma foto do Jeffree Star. Aí, agora eu vou pular, depois eu falo sobre essa foto do Jeffree Star. E aí, as meninas começaram a responder às pessoas por que elas não faziam a resenha da Juvia's Place, da base e do corretivo. Aí, a Alicia foi e postou esse Twitter aí. E aí, ela fala que ela não fez a resenha, porque tanto a empresa quanto a dona da empresa eram completamente um lixo. E aí, as pessoas começaram a questionar, começaram a questionar, mas ué, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E aí, elas foram explicando o que aconteceu. Tem vários Twitters aí, vou mostrar aí na tela pra vocês. Elas falaram várias coisas, mas uma das coisas é, o que eu consigo entender? Foi que lá no começo, quando a Juvia's Place era pequenininha e tudo mais, essas meninas foram, compraram os produtos da marca e divulgavam a marca. Fazia resenhas, resenhas completinhas, tanto no YouTube, não sei se elas estão no Instagram e tudo mais, acho que naquela época não tinha Instagram. Mas faziam sempre as resenhas do produto. E aí, a empresa foi crescendo. E aí, quando ela foi crescendo, 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 ela simplesmente esqueceu daquelas meninas negras que fizeram a resenha dos produtos dela e a marca começou a mandar só pra quem era top de linha, só pros influenciadores massa, como a Niki, que adora a Niki também, era super legal, e começou a mandar pra vários influenciadores brancos, de muito número liso, e acabou esquecendo dos influenciadores negros, lá no final, que ajudaram a divulgar a marca. E aí, por isso, dessa confusão toda. Nesses anos todos, a marca não fez questão de mandar press kit pras meninas, não fez questão de ir com elas em campanha, nunca fez questão. Mas aí, quando ela foi lançar uma linha de pele, que ela precisava dessas meninas pra fazer resenha, pra poder vender o produto, ela mandou um e-mail antes pedindo desculpa, porque a marca fez descaso delas e tudo mais, e ela simplesmente não. Peraí, quando você precisa do meu produto, quando você precisa que eu faça uma resenha pra vender, você não fala comigo. Nesses anos todos que a gente ajudou você a crescer, a fazer tudo, você simplesmente fingiu que a gente nunca existiu. Aí elas começaram a falar desse descaso da marca, que a marca estava privilegiando apenas influenciadores grandes e brancos, e acabou esquecendo das influenciadoras negras que ajudaram elas a crescerem lá atrás. Isso acontece muito com várias marcas, né, infelizmente isso acontece, a gente pode ver aí na internet, tem várias marcas que cresceram juntos com influenciadoras digitais, que elas compravam os produtos e a marca ficou super famosa, e aí quando a marca estoura, simplesmente esquece que aquelas meninas que faziam a resenha lá atrás, e começa só a investir em quem tem muito, muito, muito seguidor. E aí quando a marca precisa dela pra fazer alguma resenha, a marca, ah, tem aquela menina lá, 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 tal, tal, que a gente não manda coisa faz 4 anos, vamos mandar pra ela? As meninas, opa, peraí, e esse tempo inteiro aí que você fez pouco caso, que lá nos Estados Unidos se chama PR List, PR List, que é como se fosse o mailing das empresas aqui no Brasil, por exemplo assim, ah, vamos lá, a empresa Marisa, eu tenho uma empresa de maquiagem, e aí no meu mailing tem várias blogueiras, e aí toda vez que eu vou lançar algum produto, eu mando o produto pra blogueira, ou às vezes eu pago pra ela fazer a resenha e tudo mais, e essas meninas não estavam no mailing da Puglias Place. Aí você imagina a maga, tipo assim, foram lá, ajudaram a empresa a crescer, fazeram resenha, indicavam e tudo mais, aí a marca cresceu, cagou pra vocês. E aí, quando a marca precisa de você, precisa que faça a resenha, a resenha da base, a resenha do corretivo, a marca resolve te mandar um e-mail pedindo desculpa, né, esse tempo inteiro, vocês não estavam no meu mailing, fazendo um pouco o caso. E as meninas falaram que não, que não é assim que funciona, porque na hora que você precisa que os consumidores negros, elas falaram, na hora que você precisa que os consumidores negros comprem, você lembra que a gente já existe. Mas quando você quer que a sua marca cresça, que se expanda total, os influenciadores negros nunca estão na sua lista. Isso acontece muito aqui no Brasil também, de marcas que querem uma representatividade no feed, de uma representatividade e tudo mais, e mandam produtos pra blogueiras negras, as blogueiras negras vão, fazem as resenhas, mas pras blogueiras que têm brancas, às vezes, que têm o mesmo número, elas pagam. Mas aí a marca vai fazer uma campanha legal, fazer uma viagem, você vai ver quantos legros tem lá. Mas na hora que eu preciso do trabalho dela de graça, a marca tá lá. Mas na hora que quer incentivar, vamos lá e tal, 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 a marca nunca tá aí presente. E aí agora a gente volta lá pra foto que eu falei pra vocês. Porque que elas falaram tudo isso depois que a foto, depois que a Júlia Pessoas postou uma foto do Jeffree Star. Eu não sabia desse passado racista do Jeffree Star. O Jeffree Star falava coisas assim absurdas, completamente racistas. Ele chamava mulheres de gorilas e falava coisas assim absurdas. Ele hoje já pediu desculpa e tudo mais, mas eu, por exemplo, não sabia desse passado racista. Já falei pra vocês várias vezes no canal dele aqui que eu assistia pra poder praticar bem inglês. Que o jeito que ele fala é muito fácil pra aprender. E eu não sabia desse passado. Mas, obviamente, os americanos que tão lá, que conviviam e tal, sabem que ele era racista. E eu descobri, por quê? Quando a marca postou essa foto do Jeffree Star, postou uma foto no feed e nos stories, várias pessoas começaram a reclamar, várias pessoas começaram a reclamar. A marca não mandou a base pra ele, mas postou a foto dele no feed e a foto dele nos stories. E aí todo mundo começou a perguntar, pô, um cara que chamava as suas consumidoras diretas de gorilas, falavam coisas absurdas, você tá lá postando. Mas e as meninas que ajudaram você a crescer? Cadê elas? Entendeu? Cadê você postando elas? Cadê a representatividade? Cadê as blogueiras negras? Cadê as influenciadoras negras? E aí foi logo depois disso que elas começaram a falar sobre a treta. O Jeffree Star falava uma palavra que brancos não usam essa palavra nos Estados Unidos. É uma palavra pejorativa, uma palavra que antigamente eles usavam pra denegrir o negro, usavam pra... uma palavra preconceituosa. Que quando as pessoas brancas vão falar, elas não falam a palavra, elas falam the n-word. A palavra é que começa com N, the n-word. A palavra que você não usa é uma palavra extremamente racista, é uma palavra pejorativa, e ele usava muito essa palavra. Então, imagina o caos. Uma empresa de uma mulher negra que por anos não ajudou, não apoiou as influenciadoras negras que ajudavam ela a crescer. Aí ela foi, cresceu e só mandava os produtos, só apoiava os influenciadores brancos e aí ela vai e posta uma foto de um cara que chamava as consumidoras dela de gorila e falava essa palavra. Aí imagina o caos. E aí por isso que foi e desencadeou essa briga toda. E aí com o suíte das meninas e tudo mais, a dona da marca foi falar no Twitter. E ela levou muito pelo lado pessoal. Ela começou a atacar as meninas, começou a falar que a Jackie tinha um relacionamento com um cara casado, começou a falar coisas pesadas sobre elas e começou a falar sobre um tema que foi um pouco polêmico também no passado, foi que a Jackie Ann ela fez uma colaboração, eu também falei isso pra vocês no Hora da Make, com a Too Faced. E o dono da Too Faced ele é casado e aí no... não sei se ele é casado ou se ele é noivo, não tenho certeza. E aí no dia do aniversário do noivo dele tinha um bolo lá e o topo do bolo era, tava escrito assim, né, Rich Lives Matter. Nos Estados Unidos na comunidade negra alguns anos atrás começou com a frase Black Lives Matter que é vidas negras importam. E aí ele foi e colocou um topinho de bolo pra festejar o aniversário do noivo do marido dele com vidas ricas importam. Aí ela fala que a Jackie não falou nada sobre isso mesmo ela tendo uma colaboração com a Too Faced mesmo o dono da Too Faced postando isso e tudo mais ela foi e pegou toda essa situação pra um lado pessoal das meninas e não falou nada sobre esse descaso sobre a PR lista sobre o mailing de que ela não mandar as coisas pras meninas negras que ajudaram a crescer ela não falou nada ela simplesmente não falou nada de que quando convém ela precisa das meninas negras ela precisa do black money do dinheiro da comunidade negra ela não falou nada sobre isso ela só atacou as meninas pessoalmente fiquei bem decepcionada na verdade porque eu amo a marca como eu falei pra vocês achei a marca incrível e fiquei decepcionada com essa situação como eu falei pra vocês isso acontece muito com várias marcas mas quando é uma marca de uma mulher negra que é uma marca incrível sabe fazer isso eu fiquei realmente bem decepcionada e vocês também ficaram decepcionadas me contaram lá no instagram então é isso essa é a treta esse é o babado não sei se eu contei muito bem não sei se vocês entenderam prometo que se tiver outra treta eu vou evoluir vou fazer um roteiro melhor mas não estou acostumada com isso tá bom então me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo se vocês preferem ir lá no blog que eu escreva mesmo que é mais fácil que eu não contei bem me conta aqui embaixo nos comentários tá bom então é isso um beijo e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau